Cada vez mais, o mundo está sofrendo com as ações humanas, que provocam transformações negativas no ambiente. E nós, da Vicunha, entendemos que, como empresa, podemos contribuir com o desenvolvimento sustentável do Brasil. Por isso, assinamos o Pacto Global da ONU. Você sabia? Mas, afinal, o que isso significa? Ao assinarmos o Pacto Global da ONU, assumimos compromissos com dois objetivos de desenvolvimento sustentável. O primeiro é o ODS-6, Água Potável e Saneamento. Ele visa assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. E o outro é o ODS-12, Consumo e Produção Responsáveis. Este objetivo assegura padrões de produção e consumo sustentáveis. Isso quer dizer que estabelecemos metas para a adoção de políticas de responsabilidade socioambiental corporativa. E o que queremos para cada um desses ODS? Água potável e saneamento. Até 2030, nos comprometemos a aumentar a eficiência do uso da água de duas formas, reduzindo o consumo de água e zerando o consumo de recursos de mananciais de superfície no Ceará. Consumo e Produção Responsáveis. Neste objetivo, vamos aumentar a produção de tecidos sustentáveis até 2030, como fibras recicladas, com maior consumo de água, químicos e energia. E também reduziremos o envio de resíduos para a T. E aí, curtiu? Então siga a nossa jornada de sustentabilidade e faça a diferença no mundo e na sua empresa. Tchau. 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 Tchau.